Deivinho, você é muito diferente. O que você fez hoje aqui, torcedor te xingando, te aplaudindo, e você conversa com um, conversa com outro. Você tem ideia no que você está se transformando? Cara, primeiramente agradecer a Deus, não só nas vitórias como nas derrotas também. Sabemos que podemos dar mais nesse jogo, não demos 100% que a gente vem dando nos todos os jogos, mas agora não podemos lamentar essa derrota aqui contra uma grande equipe, diante da torcida, da forma que eles jogam aqui no estádio deles, é muito difícil, o campo corre muito a bola, mas exaltar também a torcida deles que me trataram com muito carinho, alguns xingaram, é normal, o Canobi falou para mim ali, sabe por que você passa por isso? Aí eu falei, por que? Ele falou, porque você é grande, irmão, você é um grande jogador, você está mostrando isso em campo. Agradecer ao Canobi por esse elogio, um cara que é de seleção, então eu fiquei muito feliz por esse elogio dele, mas ter o pé no chão, saber que nada está feito ainda, tem muitas coisas para rolar ainda, somos uma equipe que estamos crescendo jogo a jogo, jogo pós-jogo, e continuar com os pés no chão, a humildade de reconhecer que hoje a gente não deu 100%, o Atlético Paranense foram melhor, por isso que ganharam, então é manter o pé no chão, a humildade de saber que o próximo jogo é um jogo difícil contra o ProMegas na nossa casa, e espero que a gente possa dar a liga para o nosso torcedor e ganhar esses três pontos. É um grande primeiro turno, né? Realmente, um grande primeiro turno, tenho que exaltar isso, porque é muito fácil hoje ou amanhã, sair na matéria que o Cuiabá perdeu, falar um monte de coisa, nessa hora vai se levantar um monte de pessoas para poder apontar o dedo, mas as pessoas têm que saber o trabalho que a gente vem fazendo, um trabalho muito bonito, onde as pessoas no começo do campeonato pensaram que a gente já estava brigando para ali embaixo, e estamos demonstrando ao contrário, com muita humildade, o pé no chão, trabalhando, o Cuiabá cada dia que passa vem crescendo, o Cristiano, nosso presidente, vendendo todo o suporte que a gente precisa, então acho que isso é importante, manter o pé no chão, continuar fazendo o nosso trabalho. Vou passar para o estúdio, mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Eu quero saber se você vai dormir até sexta-feira. Pô, Ricardo, você está falando de sexta-feira? Estou falando de sexta-feira. Tem convocação de seleção brasileira. Vai ter, Deivinho? Cara, eu fiquei muito feliz hoje, eu vim no TNT lá no Instagram, colocaram a foto minha, do Bento, né, goleiro e do Vitor Roque. Fiquei feliz, cara, estou ansioso sim, né, a gente tem que sonhar alto. Claro, as coisas estão acontecendo, estou fazendo um bom campeonato, fiz um bom primeiro turno, né. As pessoas hoje me mandaram muita mensagem no Instagram falando que eu não estava na seleção do primeiro turno, mas eu não sou o cara de questionar sobre isso. Os que ficaram na seleção no primeiro turno são merecedores também, né, eu tenho que exaltar todos os jogadores que ficaram na seleção no primeiro turno. Eu sou muito tranquilo sobre essas coisas, eu sei o trabalho que eu venho fazendo, eu sei da forma que eu venho me dedicando, da forma que eu venho mudando, graças a minha esposa, né, eu sempre falei, exaltei minha esposa, Deus e minha esposa, pelo fato de eu estar hoje em dia totalmente só pensando em jogar, ajudar o Cuiabá e fazer o meu máximo. E o Alexandre Matos veio aqui para me dar um abraço, certeza. Está aqui o Alexandre Matos chegou. Ó, esse negócio de seleção, eu montei a minha seleção, está lá na TNT, pode entrar lá que você entrou hoje, você está na minha seleção. Aliás, a minha seleção, o ataque é Vitor Roque, Tiquinho Soares e você, tá bom? Pô, e eu falei para o Vitor Roque ali agora, eu falei, Vitor Roque, pensou, mano, nós dois na seleção, pô, seria coisa linda, né. Você vai na profundidade, eu vou na casquinha, você passa e vamos embora, vamos ser felizes, que o Diniz quiser também, né, depende do Diniz. Aí o maluquinho, maluquinho do bem, maluquinho que o zagueiro odeia ter ali, porque ele cobre, ele corre, ele briga, ele não para. Agora, contar dois casos do Davidson. Manda! Para as pessoas entenderem o que é o Davidson, o coração que esse rapaz tem, por isso que Deus abençoou ele, por isso que Deus agraciou ele de vir aqui para o Brasil, pouco conhecido e é ídolo aí de onde passa. Eu vi a torcida do Cuiabá, a torcida do Palmeiras, onde ele passou, né, e tenho certeza que qualquer outro clube que ele for, esse carisma. Primeiro, o que ele fez aqui hoje, né, com a torcida ali do Atlético, né, abraçando e tal, viu o jogador nosso caído ali, ele preocupado, foi lá, pediu para jogar para fora e tudo. Mas lá no Palmeiras, dois casos, impressionante. Uma, que ele estava num restaurante e com a esposa dele, comendo, e num restaurante nobre ali de São Paulo, e de repente, passando aqueles menininhos ali, né, passando os menininhos vendendo bala, e ele falou, ô, Davis, compra aqui. Ele falou, não, compra não, vem cá, senta na mesa comigo, sentou dois menininhos, restaurante nobre, ele jantou com o Davis, ficou lá, e de coração, não é para aparecer nem nada, não sei nem se alguém viu, alguém filmou, esse é o Davis. E segundo, na frente lá da academia de futebol do Palmeiras, tem uma padaria lá, ele foi contra a regra, porque tinha que ir lá, comer lá no Palmeiras, mas ele foi comer na padaria, na hora de dar o troco lá, a menina, pô, Davis, isso não tem, falou, faz o seguinte, fica para você esse troco, porque você me trata muito bem aqui todo dia, sei lá o que que era, 15, 20 reais, fica para você. Ele foi treinar, só que ele ficou incomodado, porra, eu dei para a menina e não dei para os outros. Ele foi no banco, pegou a mesma coisa, voltou lá, olha, vocês me desculpem, eu dei para ela, mas todo mundo me trata bem aqui, eu tenho obrigação de ver. Então esse é o Davis, esse é um cara profissional, eu deixo para vocês aí, não precisa ver, baita jogador, sabe, vem por mérito tendo esse reconhecimento, todo mundo começou a botar ele como um cara, ah, folclore, não, 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 ele tem as coisas dele, igual os grandes jogadores do mundo tem, cada um tem as suas coisas, além de um baita pessoa, um baita cidadão, Deus abençoar muito você e sua família, tá? Obrigado. Obrigado.